No Parque de Exposições de Dois Vizinhos, os expositores acertam os últimos detalhes para a feira que inicia nesta quinta-feira. A 13ª edição da Expo Vizinhos é resultado de uma parceria entre Prefeitura Municipal, Associação Empresarial e Sociedade Rural Vale do Iguaçu. A feira será realizada de 23 a 28 de novembro e a expectativa é de público superior a 100 mil pessoas, principalmente por conta da grade de shows. Preparamos uma grade de shows bem eclética com shows dos mais variados estilos, começando na quinta-feira com Gilberto e Gilmar, um show bem raiz, para quem gosta daquela música realmente sertaneja raiz. Na sexta-feira teremos Zeneto e Cristiano, que é um dos maiores sucessos do Brasil na atualidade, também mais dog beat. No sábado, Zé Felipe, aí para a piazada, para a criançada, para a moçada que gosta do agito, mais DJ Dedoc. No domingo teremos para as crianças o show da Princesa do Gelo e à noite ainda o grande sucesso do grupo Traia Véio. Também faz parte da programação leilões, julgamento de raças e exposições de animais. Temos os pequenos animais, que vai ter répteis, cobras, vai ter coelho, cinchila, bom, infinidade de pequenos animais. Temos também caprinos, ovinos, temos gado de raça, de múltiplas raças, né, nelore, tabapuã, nelore pintado, que é uma novidade. Vai ter também o herford, também vai estar nas argolas. A programação completa está disponível no site espovizinhos.com.br Dois Vizinhos espera todos de braços abertos, venham para Dois Vizinhos, Dois Vizinhos vai ter muitas atrações e muitas novidades.